Sabe aquela vontade que dá de comprar uma lasanha até uns 30 mil reais, aquele carro super equipado, que tá assim parecendo uma barbada? Eu acho que tu até pode comprar se for o teu segundo ou terceiro carro. Mas definitivamente eu vou trazer uma lista aqui pra vocês de carros que não dá pra comprar até 30 mil reais, se for o teu carro do dia a dia, porque tu vai te incomodar. Então acompanha com a gente a listinha que ela tá bem interessante e que tem dicas importantíssimas pra ti não te afundar em dívidas depois. Eu sei que tem muita gente aqui nos assiste que são entusiastas, como nós. Se tu quer ter um carro, tem um sonho de ter um carro, aquele carro mais antigo, aquele carro que tu encontrou muito bonito, que tu quer ter. Eu quero pagar 30, 50 mil reais num carro desses. Um Miura. Como um Miura, como um Gol véio, como um Puma GTB, né? Esses carros assim, não tem problema, tenha, compre, realize esse teu sonho. Mas agora, tu não tem muito dinheiro, tá com aquele dinheiro em contato, tem 30 mil pra gastar no teu carro do dia a dia, aquele carro que não pode te incomodar, que não pode te dar dor de cabeça, com certeza esses aqui não são as escolhas. Pois é, e até vou dizer mais, né? Tem outros carros que nós mesmos temos e que também não dá pra recomendar. Por exemplo, o Honda Accord. É um carro que eu gastei 30 mil na compra e 20 mil pra arrumar. Então assim, tem que ter bala na agulha pra manter o carro, porque senão, meus amigos, é um inferno. Me arrependo? Não, definitivamente não. Principalmente porque o Gustavo me sequestrou o carro e ficou com ele, né? Agora é meu. Agora é dele. Mas mesmo assim, todas as dicas que a gente vai dar aqui são pra aquelas pessoas que não são entusiastas, tá? O entusiasta pode e deve comprar o carro que achar melhor. Não interessa que carro que tu tem, não interessa que carro que tu anda, o importante é tu estar feliz. Mas também é muito importante lembrar que, antes de fechar negócio em qualquer carro usado, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro e se livre de mais bombas ainda. Porque se o carro já não é tão bom assim, imagina tu comprar e depois descobrir que ele tem pendência judicial, que ele tem uma série de multas, que ele já foi um carro de perda total, enfim, descobriu um monte de restrição que às vezes a Olho Nuto não enxerga. Usa o nosso cupom OPINIÃO SINCERA, tenha 15% de desconto no serviço que eles oferecem e salve o teu dinheiro. Eu tenho certeza que não tá fácil de conseguir. Então, não vale a pena arriscar. Deixa eu começar com um carro que eu definitivamente não recomendo e, inclusive, eu vou até gravar nesses próximos dias. Chrysler PT Cruiser. Ano 2008, o que tu acha? Meus amigos, esse carro, ele realmente era bonitinho, ele era estiloso, mas ter um PT Cruiser hoje em dia é coisa de maluco. Por quê? Porque tu tem que ser muito fanático pelo carro. Ok, maluco sou eu que tenho dois miuras, o cara que tem um PT Cruiser é um cara muito centrado, na verdade, né? E até vou dizer mais. Sabe o meu Camry? Pois é. O cara que vendeu o Camry pra mim comprou um PT Cruiser. Eu digo pra ele todo dia, Ricardo, tu é louco. Ele diz, sim, eu sou louco, mas eu sou feliz. Então, não vou discutir, né? Se ele tá feliz, o mais importante é esse. O PT Cruiser, ele não tem uma durabilidade muito boa, ele tem um consumo de combustível exagerado e hoje pra te fazer manutenção nesse carro não é algo fácil. Não tem peça em qualquer lugar, não tem peça na esquina, sabe? Tem que, muitas vezes, tem que importar algumas peças. Quando a gente gravar o carro do Ricardo, a gente vai gravar e vai trazer aqui no canal, eu explico tudinho o que ele trocou no carro. Claro que agora o carro dele tá perfeito, tá zero, tá andando e vai durar mais muitos anos. Mas também não foi fácil de salvar ele assim como eu tive que fazer com o acorde. Um outro carro que segue a linha de Premium, que hoje em dia já fica muito caro e não dá pra comprar, é uma Land Rover Freelander, ano 2006. Pois é, é um carro que já foi muito desejado, até hoje as Land Rovers são super desejadas, tecnológicas pra sua época. Essa aqui ainda é da época que dá pra fazer uma trilha com ela, assim, não muito, mas dá pra fazer alguma coisinha, sabe? De Freelander? É, uma trilhinha, 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 trilhinha. Mas assim, ano 2006, cara, não dá. Naquela época já era complicado de fazer manutenção, já era caro de manter. Imagina hoje. Ah, tá lindo, tá maravilhosa, tá perfeita. Pode ser, mas qualquer coisinha que estragar vai ser absurdamente caro de arrumar. Você sabe que tem um amigo meu, que ele tem loja de automóveis aqui em Porto Alegre e ele ama Land Rover. Toda vez que a gente vai discutir de carro, ele chega e joga na minha cara que o Land Rover é o melhor carro do mundo. Eu digo sim, porque tu não precisa arrumar as tuas, tu fica dois, três dias e vende, né? Mas, é, realmente, ele é muito bom, até dar problema. E aí, quando dá problema, tu tem que ser entusiasta, tem que ser apaixonado pelo teu carro, senão, realmente, não vai fazer muito sentido pra ti. E lembrando, né, pessoal, que todos esses preços aqui são de carros anunciados na internet, que eu encontrei, varia os estados, talvez, aí onde tu esteja, não seja esse preço, pode ser um pouco mais caro, pode ser um pouco mais barato, mas é uma média do que a gente encontrou hoje, tá? E, pra continuar essa lista aqui, pegar quando os chineses chegaram aqui no Brasil. Um Sherry Celere. E nem é tão novo assim, nem é tão antigo assim, 2016. Em 2016, tu já consegue comprar... Em 2023, tu consegue comprar um Celere 2016 por 30 mil reais. Mas, é caro, hein, cara? Nossa Senhora, eu vou dizer uma coisa pra vocês, o Celere era bonitinho, tá? Ele tinha uma proposta boa, mas desde que vieram pro Brasil, tava nítido que não tinha uma boa qualidade construtiva. Pra piorar um pouco a situação, hoje tu não encontra peças, então, definitivamente, não é um carro que eu recomendo. Pagar 30 mil num Celere, eu compro uma bis e ando de ônibus no dia de chuva. E se tu pagar 30 mil num Lifan 530, um Sedanzinho? Não, definitivamente não. É, um Lifan do mesmo ano, 2016, eram concorrentes até. Ali os dois Sedanzinhos e tal, porque tinha o Celere Hatch e o Sedan, né? Mas o 530 é o Sedan da Lifan. E, de novo, ficou pouco tempo no Brasil, não tem peça, não tem manutenção, não tem uma boa durabilidade, realmente esse carro não dá. É, não dá mesmo. Agora, me lembrei de um outro detalhe. Sabia que o Celere é pai do Tiggo 3X? Sim, a mesma plataforma veio dali. Tiggo 2 e Tiggo 3X. Pois é. Mas se a gente pegar um outro carro premium, Felipe, tipo uma Mercedes, uma C280, ano 96. Ah, cara, mas aí... Aí... o entusiasta, aquele cara que quer ter uma Mercedes dessas porque achava legal, gosta, ela é seis cilindros, ela é interessante, tudo, mas... Ela é linda, Gustavo, ela é linda. O cara que compra uma Mercedes dessas, ele sabe o que ele está levando para casa. Ele sabe que não é um carro que vai ter uma manutenção barata, não é econômico, mas te dá um prazer inigualável. Sim, e esse, o entusiasta. Se for os nossos amigos aqui que estão procurando carros racionais para andar no dia a dia, com certeza uma Mercedes dessa não encaixa. É que eu entrei no entusiasta, eu teria uma dessas. Tá, quer ver qual é outra coisa que você poderia ter, que também não recomendo o pessoal andar no dia a dia, Mazda MX3. Não, o 3 não. Ah, o 3 eu não acho tão legal, cara. Ele era esportivozinho e tal, mas ele não tinha um desempenho muito... Era um 1.6. É, ele não era, mas eu teria um 5, o MX-5. Pode ser. Que tu não encontra por 30 mil. O MX-5 hoje está num valor bem mais alto. O MX-5 era 1.6 também, mas era para duas pessoas, era conversível, era tração traseira, era muito mais divertido. O MX-3 eu achava um carro comum, com cara de esportivo e sem motor. É tipo o Toyota passeio aqui. É, mas o MX-3 ele teve oficialmente no Brasil, né? Então tu encontra algumas coisas... O MX-5 não é a Amiata? É a Amiata. Teve oficialmente no Brasil? Claro, veio junto. Ah, então é legal. O MX-3, hoje em dia tu encontra só tuning no mercado. Encontrei uns ali que não são tuning e no ano 95. Mas de novo, se tu vai andar todo dia com um carro, não é esse aqui para te ter. Mas eu até vou te dizer, esse carro era muito, muito, muito confiável, cara. E as peças de motor dele não são tão difíceis de achar. Sabe por quê? Porque foi utilizado esse motor em muitas empilhadeiras. Com cabeçote 8 válvulas, não era o mesmo. Mas pistão, juntas e outras peças tu encontra. Meu pai teve várias empilhadeiras com esse mesmo motor. E uma BMW 318, ano 97? Como é que nós vamos falar mal de uma BMW clássica dos anos 90, cara? Eu acho que se a pessoa vai comprar uma BMW dessas, eu iria partir como se fosse a Mercedes lá. Uma 6 cilindros, né? Uma BMW tem mais uma imponência um pouco maior. Essa aqui, a 318, que é uma 4 cilindros mais simples, eu acho que realmente era mais aquela do uso do dia a dia. E hoje, uma 97, se o cara usar todo dia, o que vai acontecer? Começa a estregar, começa a ser caro de arrumar, tem vários poréns aí, né? Eu não sei, cara. Tu pega os nossos amigos lá, o Ronald e o Alexandre, eles usam todo dia aqueles carros. Usam. O Ronald vai todo dia de up pra trabalhar. Ah, para. É. O Alexandre usa, cara. Não, o Alexandre comprou uma outra lá também. Tá bom, mas eles andam, cuidam bastante daqueles carros. Enfim, se tu é entusiasta, ok, compre. Se tu não é entusiasta, eu acho melhor escolher outro carro. Voltando um pouquinho para os chineses, então. Lifan X60, ano 2014. Bem novo, né? Cara, não, nem traz essas coisas pra cá. Tu nem deveria ter colocado isso em pensamento. É para o pessoal não comprar, lembra? Ah, é verdade. Tem que trazer. É verdade, é só um alerta. É, meus amigos, esquece. Esquece, foge. Eu não vou falar mais. Esquece. Só não compra. Deu. Tem um outro carro que era muito bom. Muito bom mesmo. Um amigo nosso tinha, a gente andou. Tem um outro que a gente já gravou também, numa versão um pouco mais cara, que é o Song Yong Action. Pensa num carro bom de andar. Esse não é chinês. Não, aí esse é coreano. É coreano. É bom pra caramba. Feio que dói, mas é bom pra caramba. Mas pensa num carro que também é difícil de conseguir peça hoje. O problema são as peças da Song Yong, porque ela já teve uns três representantes no Brasil e, assim, não deu certo em praticamente nenhum, né? Só nessa primeira leva que realmente vendeu uma quantidade expressiva e depois deixou os consumidores na mão. E aí, você sabe, né? Pra conseguir um farol hoje de Song Yong é mais de oito mil reais. Então, difícil. E aqui a pessoa tem que se segurar muito, porque quando ela anda nesse carro, se ele tá em boas condições, esse aqui é um ano 2010, por exemplo, ela vai se apaixonar. Porque o carro é legal, o carro tem um acabamento bacana, o carro é bom de andar, tudo, né? Olha lá aquela que nós gravamos como é bacana. Mas aí que tá. O que aconteceu com aquela lá, com aquela Hexton? O dono não consegue vender. Aí tu pergunta, não, porque ele tentou vender? Não, ele não tentou vender. Ele guardou ela num canto e ele não quer vender. Porque ele disse, cara, não vale nada esse carro. Mas o que ele me entrega é absurdo. Ele nunca teve problema, ele viaja o Brasil inteiro com aquele carro. Agora ele trocou pra um Matigo 8 híbrida e a mulher dele parou de usar realmente a Hexton. Mas ele não consegue vender a Hexton porque ele não quer vender. Porque é um baita carro, cara, é um baita carro. O problema é, se der problema e aconteceu naquela Hexton, tu vai gastar uma fortuna em peças. O problema que deu foi que bateram nela, tá? Não podemos esquecer da Jack Motors, né? Que também chegou com alguns carros bem interessantes. J3, J5 eram carros legais, mas hoje são carros de difícil manutenção porque faltam peças, falta pós-venda. E o Jack J6, eu acho que é o pior deles. Que é aquela mini vazinha, sabe? A gente já encontrou várias aí com parafuso soberbo, segurando o para-choque, porque provavelmente não tem o para-choque pra trocar. Presta atenção, quando vocês verem o J6 na rua, olha o para-choque traseiro que vocês vão ver. Ou tá sem o sensor de estacionamento, ou os sensores de estacionamento estão desligados, ou já tem mais um jogo de sensor em cima. Eu já vi três na rua. Os três tinham oito sensores no para-choque traseiro. Cara, é surreal. Parafuso soberbo segurando e outras coisas mais assim. É surreal. Era legal o zero quilômetro? Era. Hoje em dia dá para ter? Não, não dá. Mas sabe o que aconteceu? Eles tiveram um problema com importação de peças de reposição para esses carros. Tiveram desde o início. A diferença é que o J3 e o J5 vieram em lotes muito maiores. Então a Jack tinha vários carros desmontados que eles traziam, tirava as peças para atender a demanda dos clientes. O J6, ele já veio em um lote muito menor. Então desde o início foi um grande problema. Não tinha carro sobressalente para tirar as peças para atender os clientes. E para finalizar com uma trinca aqui de carros que, olha... Não, trinca quem trinca é o túnel do teu carro. Já foi, já está soldado. Fiat Maré. Ano 98, com motor 2.0. Motor que mais incomodou. Motor aquele que deu mais problema. Aquele onde o manual estava dizendo coisa errada. Onde o pessoal não cuidava. Onde deu problema de variador de fase. E é o primeiro ano de fabricação desse carro. Mas era legal, né? É muito legal. Era legal. Nossa, sim. Mas, né? Tu imagina pagar um carro 98, pagar 30 mil e ainda se incomodar pra caramba. É. É complicado. Quer ter? Gosto de ter? Eu tive uma Maré 1.6, né? Sempre achei muito bacana, muito bom de andar. Mas estava lá, né? Não era o carro que andava todos os dias. Se bem que ficou, né? Durante 47 dias foi o carro do dia a dia. Não, não, não. Só um pouquinho. Tu andou durante um bom tempo. Eu andei durante um bom tempo. Aquela Maré só trouxe alegrias. Mas lembrando que era motor 1.6. É o que não incomoda. Essa 2.0, ela é mais complicada. Bem mais complicada. Um outro modelo de carro, que a gente não recomenda normalmente, não é que o carro seja ruim, mas também tem alguns poréns, que é o Peugeot 307, com câmbio automático. Esse carro, o motor até não incomoda tanto, mas tem muito problema de suspensão. O câmbio incomoda, não tem uma suavidade muito boa de troca. Tem alguns poréns que incomodam um pouquinho. Todo final 7 dos Peugeot, normalmente eu não recomendo. Eu recomendo a partir do final 8. Deixa eu fazer um desafio para ti. Quando tu for olhar um 307, se tu achar aquele computador de bordo sem nenhum defeito, com tudo funcionando, sem nenhum... Flickr? Não. Não, é mix... Ah, aquelas luzinhas apagadas ali, os dot e não sei o que lá. Mix... Ah, enfim. Esqueci o nome daquele negócio. Mas se tu achar um com todos os computadores de bordo, todas as funções dele funcionando, significa que não tem nenhum pane elétrico. Se não deu nenhuma pane elétrica, esse carro, ele é realmente um achado enorme. É muito, muito, muito difícil de achar um assim. Inclusive, se tu tiver um desses, tira uma foto, bota no Instagram, nos marca lá que a gente repartilha. Exatamente. Se está à venda, bota lá as fotos que a gente faz questão de te ajudar a vender. Porque esse carro é bom, não tenha a menor dúvida disso. O problema é que a maioria dos donos não fez a manutenção e aí vira uma bela de uma bomba. E para finalizar, aí não é o carro em si, mas um ponto do carro que eu não curto. Fiat Línea com câmbio Dualogic. O problema não é o Fiat Línea, o problema é o câmbio Dualogic. Pode ser no Palio, pode ser no Estilo, pode ser no Línea, pode ser no Bravo, onde for. E não só o Dualogic. Se for um iMotion, não sei o que, qualquer coisa desses, eu também não gosto. Não tanto pelos problemas que eles dão, que também incomodam, mas pelo funcionamento dos carros. Tanto é que tem lojas aí que nem pegam esse tipo de carro. O cara chega lá, ah, eu queria dar meu carro na troca, que carro que é? Ah, é um Fox iMotion. Não pego. Aí que tá. Hoje eu ainda salvei um amigo meu de comprar uma Weekend com câmbio Dualogic. Ele dizia assim, ah, é dramático. Eu digo, não, parece um pouquinho dramático. Não é dramático, é do Galaxy, né? Esse é um câmbio automatizado, que é uma bela de uma gambiarra, que não funciona. Ah, mas eu nunca tive problema com o meu. É que não estragou ainda. Tchau, calma, vai estragar. Fica tranquilo que um dia ele vai te deixar na mão. Não, eu não recomendo. Definitivamente eu não recomendo. Dualogic, melhor passar longe. Inclusive a gente tem que gravar um vídeo lá na Autoland, né? Com o João mostrando os problemas mais comuns do Dualogic. Do Dualogic e do AL4 que vende na Q307 também. Também é outro, interessante mostrar. E aí, gostaram das nossas não recomendações? Lembrando, se tu é um entusiasta de carro, tem alguns aqui que nós citamos que pode ser o teu segundo ou terceiro carro. Agora, se tu quer aquele carrinho pra te andar, bater no dia a dia, esses aqui não são boas compras. Eu vou até dizer mais, cara. Se tu gosta do carro, independente de um monte de coisa que a gente falou, não interessa. O dinheiro é teu, a felicidade é tua. Se ele te faz feliz, que seja, que seja feliz. A gente só dá a dica, por quê? Porque tem muita gente que é leigo no assunto, não sabe aonde fazer a manutenção, não sabe aonde encontrar as peças e aí acaba comprando e se frustrando. Pode ser feliz com o Malifan? Até pode. Até hoje eu não conheço ninguém que tenha sido feliz com o Malifan, mas tudo bem, pode ser feliz sim. Valeu, pessoal. Valeu. Bom, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e se inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumo ouvir aqui no YouTube. Tem a sessão de membros, aonde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.